Você procura uma pele hidratada, mas também perfumada com fragrâncias vegetais e naturais? O DINAMIZANT, um leite hidratante que vai ajudar a alisar e perfumar a sua pele. Pele muito mais hidratada, muito mais macia e o extrato do ginseng para energizar e deixar o resultado refrescante no seu momento de hidratação corporal. O DINAMIZANT de Clarins, pele hidratada, alisada, confortável e perfumada, tudo ao mesmo tempo.